O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a greve dos peritos médicos do INSS e sugeriu mediação para solucionar o conflito. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Mauro Camp Belmarques, concedeu liminar para suspender a greve dos peritos médicos federais do INSS. Na decisão, o ministro se dispôs a mediar o conflito entre o governo federal e a Associação dos Servidores Peritos Médicos Federais, entidade organizadora do movimento. A União protocolou uma petição no STJ pedindo a suspensão da greve e afirmou que a paralisação das perícias por dois dias poderia afetar 60 mil pessoas, gerando atrasos e problemas na remarcação das perícias agendadas. A Associação, por sua vez, disse que a greve é necessária, tendo em vista as frustradas tentativas de negociação com o governo para a reestruturação da carreira. O relator, ministro Mauro Camp Belmarques, ressaltou que a decisão é de caráter cautelar e foi tomada visando não causar prejuízo social maior aos segurados, porém sem efetuar até aqui qualquer avaliação sobre a motivação grevista. O ministro destacou ainda que a associação comunicou a paralisação ao governo no dia 31 de janeiro e que o intervalo de tempo foi pequeno para que houvesse uma negociação eficaz com a administração pública. Além disso, o ministro apontou que nessa comunicação a entidade não garantiu o número mínimo de servidores para a manutenção das perícias, um serviço público essencial que causaria, em tese, grave prejuízo à sociedade. Obrigado. Obrigado.